Obrigado aí, Paulo. Agradeço também o espaço concedido para essa fala. Agradeço também a organização por ter aceito a palestra. E boa noite a todos. Bom, meu nome é Marcos Talal, eu sou desenvolvedor Debian e vou fazer uma apresentação sobre como buscar bugs no Debian e também como resolver. Falar inicialmente aqui sobre a apresentação, essa é a terceira vez que eu ministro essa palestra. A primeira foi no Debian Day de Curitiba, que foi agora em agosto. A segunda vez foi na Freedom Software Day, também aqui em Curitiba, em setembro. E sempre que eu faço essa palestra, eu seleciono um bug diferente, tá? Para a gente pegar um bug real e resolver durante a palestra. Bom, para você que está assistindo, saber do que vai ser apresentado nos próximos minutos, eu vou resumir o conteúdo aí que será visto. É o foco dessa palestra em novos contribuidores, tá? Então, eu vou tentar usar uma linguagem o mais simples possível e vou tentar não ser muito técnico, tá? Embora a gente vai trabalhar com pacotes aqui, eu vou tentar falar o mínimo sobre empacotamento. Bom, os tópicos. A gente vai começar aqui com uma introdução sobre o sistema de bugs. No Debian, como funciona rapidamente. Depois, como a gente procura bugs para resolver. Aí, a terceira etapa. Resolvendo dois bugs, eu selecionei dois bugs aí do projeto para serem resolvidos. E, por final, formas de enviar o trabalho ao Debian. Ou seja, como enviar para o Debian as correções aí dos bugs. O foco aqui dos bugs que eu selecionei são relativos a problemas de compilação, tá? Com o IGCC. Mas a gente pode aproveitar esse conhecimento, né? Para outros tipos de bugs também, tá? Um dos bugs, a dificuldade dele é baixa, tá? O outro é um pouquinho maior. Bom, essa palestra aqui eu estruturei para ser feita em conjunto, tá? Então, quem tiver computador aí e quiser praticar junto, eu acho que vai conseguir acompanhar em boa parte da palestra. Então, vamos lá. Introdução ao sistema de bugs. Bom, no Debian tem um sistema aí de bugs e ele é chamado de BTS. Bug Track System. E quem que reporta esses bugs, né? Qualquer pessoa, usuário, desenvolvedores, você pode reportar um bug. O registro desses bugs vão ser em pacotes do Debian, né? E pacotes do Debian sempre vai ter uma pessoa responsável, né? Por esse pacote. E o que acontece? Quando você reporta um bug num pacote do Debian, esse pacote, ele vai estar relacionado com um projeto que está fora do Debian. Por exemplo, o Firefox. Então, eu reporto um bug no Firefox, no Debian, mas, digamos, o Firefox é fora. Como que eu faço o report no Firefox ou o report no Debian? A gente reporta no Debian e quem mantém o pacote faz essa ponte com o projeto original, tá? A gente trabalha dessa forma aí. Bom, cada bug criado ele recebe uma identificação numérica. O sistema de bugs é público, tá? Inclusive, está num item do contrato social que a gente não vai esconder problemas, tá? E todos os bugs reportados são imediatamente visíveis para os outros, tá? O sistema é aberto e sem autentificação, baseado em e-mails. Aqui no próximo slide eu vou dar um exemplo de um registro de bug. Como que eu faço para registrar um bug no pacote? Você simplesmente envia um e-mail, tá? O endereço submit arroba bugs ponto de v. ponto org. Coloca aqui o título da mensagem e escreve a respeito do bug. Porém, você tem que pôr uns cabeçalhos aqui. Qual que é o pacote, versão, importância, enfim. Então, para você reportar um bug só usando um cliente de e-mail pode ficar complicado, né? Aí tem uma ferramenta chamada report bug que ela é utilizada para esse fim, tá? Ela já preenche essas informações aqui de cabeçalho para você e facilita o processo de report de bug. bom procurando bugs do Debian para resolver os bugs eles não são registrados somente em pacotes, tá? O sistema de bugs ali do Debian é usado para outros fins por exemplo para você registrar um bug no site do Debian você pode usar também o sistema de bugs que é o BTS o foco aqui vai ser em pacotes, né? Cada pacote sempre tem uma pessoa responsável e tem casos onde existem pacotes órfãos o que é o pacote órfão? É um pacote onde não tem digamos que um mantenedor oficial é responsável para ele tem um time chamado time de QA que fica com esses pacotes onde não tem alguém que está dando um carinho especial para ele, sabe? Então esses pacotes que estão órfãos digamos que é mais fácil da gente fazer uma alteração nele é menos burocrático o trabalho então os bugs selecionados aqui que a gente vai trabalhar são órfãos e recomendo também quem for trabalhar nessa área pode pegar pacotes órfãos a lista é bem grande você pode abrir aqui o site a lista é bem grande de pacotes órfãos vamos abrir aqui rapidinho atualmente 1296 pacotes órfãos tem bastante pacote bom vou falar um pouquinho aqui do sistema principal de bugs que é o bugs.debian.org aqui você pode utilizar bugs.debian.org barra o número de um bug eu vou dar dois exemplos aqui só para a gente entender rapidamente sobre o sistema vou clicar aqui no primeiro os bug reports todos eles tem uma paginazinha assim aqui do lado tem um gráfico indicando como que está o bug se está todo vermelho aqui vou abrir aqui se está todo vermelho quer dizer que o bug não foi resolvido ainda quando é resolvido ele já fica verdinho aqui bom e aqui é meio que baseado em e-mails é baseado em e-mails aqui foi aberto um bug em cima de um pacote e as pessoas trabalham em cima desse bug e você não pode você pode tem várias formas de você contribuir aqui nesse bug por exemplo eu trabalhei nele durante o meu processo de IDD eu não consegui resolver o bug mas eu trabalhei para auxiliar na solução do bug eu aqui fiz um report fiz uma pesquisa tentei resolver o bug coloquei aqui as informações que eu encontrei já é uma forma de contribuição às vezes você não precisa resolver o bug você testar ajudar na solução já é bastante útil e aqui para baixo você vai ver todo o histórico do bug até que ele foi resolvido ali para frente vou dar um outro exemplo aqui rapidinho esse bug ele está todo em vermelho quer dizer que ele ainda não foi solucionado esse aqui foi um bug que eu reportei em cima desse pacote fruit que ele está com problema de licenciamento o que é grave no Debian e isso impede que ele vá para a próxima versão estável do Debian então os bugs eles têm uma tarefa importante para dar uma filtrada nos pacotes bom vamos lá aqui você também pode acessar os bugs de um software por exemplo o apt deixa eu pegar aqui apt é um software bastante usado então é natural que tenha bastante bugs aqui você pega todos os bugs do pacote de apt lista bem extensa pegar um outro software aqui Open Arena já tem uma lista aqui menor de bugs ok bom vamos dar uma olhadinha nessa página do bugs.dev.org que além de a gente ter essas informações rápidas sobre os bugs a gente consegue fazer uma busca a gente está interessado na busca então vamos ver aqui bugs.dev.org aqui quando você abre esse site você tem aqui alguns campos que você consegue preencher para fazer uma pesquisa na base de dados dos bugs tá bom aqui vamos fazer o seguinte select bugs vamos pegar bugs que são mantidos select bugs em packages aqui pacotes pacotes mantidos por aí eu vou colocar o endereço que é o e-mail dos pacotes órfãos que é do time de qa qa.debian.org aqui e vamos fazer uma busca aqui guardar um pouquinho beleza aqui ele vai trazer a lista de bugs de todos os pacotes órfãos então aqui a lista vai ser bem grande a gente viu que tinha antes mil duzentos e poucos pacotes qualquer um desses bugs aqui você pode trabalhar é fácil de fazer o ajuste junto ao pacote é menos burocrático uma lista bem grande vamos dar uma refinada nessa busca voltei aqui para a página anterior em pacotes vamos colocar aqui submitting forward sending severity alô alô tô ouvindo tô ouvindo tá calma aí aqui deu uma deu uma travada aqui calma aí tá vamos fazer o seguinte aqui vamos pegar para incluir bugs com severidade vamos trabalhar agora com a severidade colocar aqui critical só bugs críticos que são de alta importância importância e os pacotes aqui mantidos vão deixar ainda packages arroba debian.org vamos buscar aqui só retornou um bug os bugs chamados bugs críticos eles são de release crítico eles são críticos graves ou sérios então a gente pode refinar aqui continuar a nossa busca aqui no final da página eu posso colocar aqui com a severidade crítico grave e vamos dar um buscar aqui ele já trouxe mais alguns bugs para continuar aqui para finalizar a parte dos bugs críticos falta release crítico uma severidade vamos colocar aqui crítica ou grave vamos por sérios subit aqui é uma boa fonte para a gente resolver bugs são bugs que influenciam na próxima release do debian que são pacotes órfãos teoricamente aqui ninguém está mantendo então aqui a gente tem uma boa lista de bugs para serem resolvidos depois a gente vai selecionar alguns dois desses bugs bom vocês perceberam aqui que esse sistema para buscar ele não facilita muito você tem que ir filtrando aqui ele não é muito prático a gente tem um outro sistema que é o dd o dd.deven.org deixa eu clicar aqui um sistema bem diferente do anterior e aqui a gente também pode buscar bugs vou dar um exemplo aqui rapidinho switch vamos colocar em todas todas as versões aqui em filtros não vamos mexer agora olha aqui que legal release critical bugs então aqui ele já pega os bugs críticos graves e sérios já vem marcadinha essa caixinha e tá bom vamos dar uma busca aqui search aqui em todo o dd.deven a gente tem 2.174 bugs críticos aqui release crítico a gente consegue ver aqui ok vamos focar agora na parte da palestra que a gente quer achar bugs com problemas de compilação relacionados ao gcc então vou voltar aqui aqui nessa parte de filtros a gente tem aqui taget ftbfs essa sigla ftbfs quer dizer que o o pacote ele não tá ele não tá tá sendo compilado tá tá tendo problema na compilação dele então vamos marcar aqui e vamos mandar buscar aqui ele já trouxe para nós a lista ó vários bugs com problemas de compilação nessa lista aqui ó eu vou procurar por gcc gcc aqui vamos nessa área aqui que tá bem marcada aqui ó bugs de compilação com gcc14 o gcc14 tá no deb é há pouco tempo né então esses bugs aqui tem bastante vamos pegar um deles aqui ó e aqui nesse bug a gente vai copiar duas informações user e user tags essas meta informações aqui a gente pode usar para fazer uma pesquisa aí nos bugs só para pegar bugs dessa classificação por exemplo bugs que tem problema de compilação com gcc14 então vamos usar essas duas informações na lista do udd deixa eu abrir aqui de novo udd .dl.org aqui então aqui nessa lista você pode vir aqui no final agora ela abriu certo antes só estava com tá include user tag vou copiar daqui ó deb ngcc desculpa o user né aqui user dbngcc user tag aqui beleza vamos mandar buscar agora a gente só vai pegar bugs que tem problema de compilação agora no gcc14 vamos mandar buscar aqui 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 a gente já tem um bom filtro tá de um tipo de bug aí pra gente trabalhar que vai ser bugs de compilação com gcc14 eu previamente selecionei dois bugs dessa lista pra gente fazer a solução aqui juntos ok pra finalizar essa parte de busca de bugs você pode usar também um comando que é o comando bts esse comando bts ele é uma interface pro sistema de bugs tá vou dar um exemplo aqui ó você pode pegar aqui deixa eu abrir um terminal aqui ele vai trazer todos os bugs do pacote open enter aí ele já traz pra gente em forma textual console e aí deixa eu pegar aqui você pode pegar um determinado bug da lista por exemplo eu peguei aqui o final 39 39 tá ali enter e já traz mais informações aí você consegue filtrar essas informações por exemplo eu só quero o número do bug severidade e o assunto você consegue filtrar já facilita é uma interface né via lei de comando pra gente fazer consulta nos bugs aqui tem alguns exemplos que eu não vou rodar porque vai demorar muito mas vou mostrar aqui demorar muito eu digo pra apresentação demora um minuto dois minutos varia você pode por exemplo pegar pacotes com mantenedor package arroba que é deb.org que são os pacotes órfãos então status aberto ó severidade crítico grave sérios então aqueles bugs rc né aqui só vai pegar bugs rc dos pacotes órfãos tá aí você pode semelhante àquele último exemplo aí do dd procurar por bugs com problemas de compilação no gcc tá usando o user tag e os users tá ele traz pra gente a lista beleza ok resolvendo dois bugs vamos aqui pra terceira etapa aqui da fala só tela cheia ok bom aqui eu vou dar uma sugestão de como montar um ambiente pra você resolver bugs que quando a gente vai resolver bugs a gente trabalha com a versão instável do deb.com deb.1 stable né então a gente tem que ter um ambiente preparado pra isso né se você não usa o deb.1 stable na sua máquina você tem que ter um ambiente e depois a gente vai pra cada bug reproduzir e resolver e testar vamos lá então pra montar o ambiente o que que eu sugiro de forma prática e rápida usar um software chamado LXC que é um sistema de containers né que funciona de forma bem prática e e rápida aí tá esse comando aqui ele cria o sistema pra você você inicializa ele e entra dentro dele tá dentro do 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 container aqui ó que é a versão estável do dev você instala um pacote que é o dev.scripts que tem algumas ferramentas pra você trabalhar ali com o pacote e você também dentro desse ambiente você adiciona a linha deb.src da uns table pra pegar os códigos fontes né pra ser possível pegar os códigos fontes dos pacotes tá eu já preparei isso tá e daí é bom também tá conforme você for usando o teu ambiente você deixar sempre ele atualizado pra refletir a última versão da uns table tá então entra no ambiente atualiza a lista de pacotes e atualiza todo o sistema bom vamos lá então dois bugs eu selecionei um bug aqui de um pacote chamado ICM Push e outro do GnuNet o primeiro é bem simples o segundo é um pouquinho mais avançado vamos lá então o primeiro bug vamos abrir ele aqui foi apertado em julho 3 de julho problema de compilação aqui com o GCC 14 aqui ele descreve o problema pode procurar aqui por erro tá com o erro aqui na compilação então vamos ver como que a gente trabalha com com este bug aqui tá então o primeiro passo a gente vai entrar ali no ambiente virtual entrei aqui no ambiente LXC você cria um diretório aqui pro pacote vai ficar organizado você pega o código fonte dele e entra no pacote esse espaço eu já fiz tá pra aguentar tempo então pkgs ICM Push entro aqui dentro do pacote beleza então o primeiro passo a gente vai reproduzir o bug ou seja aqui no no bugsdeva.org ele fala do bug fala do problema bom a gente tem que reproduzir primeira questão antes da gente resolver então vamos reproduzir ele deixa eu pegar aqui the build que tá dentro do pacote devscripts ele vai tentar compilar aí o pacote vamos dar o enter aqui não sei se tá muito grande aqui a tela talvez esteja aqui a gente tem o erro vocês vão ver que é igualzinho né o que tava no bug report existe zero então ok a gente reproduziu o bug agora vamos pra resolução aqui eu vou dar algumas boas práticas tá pra resolver primeira questão será que esse bug já não foi resolvido fora do Debian é uma pergunta importante vamos acessar aqui o tracker Debian.org nesse tracker né a gente tem um relatório completo né do pacote vou colocar aqui esse em push que ele vai ajudar a gente aqui na busca aqui aqui dentro ó vou dar algumas orientações ó antes de começar a resolver o bug aqui em action need você dá uma procurada pra ver se às vezes não tem uma nova versão do upstream né uma nova versão do pacote aqui nesse caso não tem beleza outra questão ver a homepage né o site oficial aqui desse pacote pra ver se lá não tem alguma correção homepage fica aqui do lado tem pacote que tem tem pacote que não tem esse aqui não tem ok e agora onde que eu posso ver mais quando não tem nem homepage você pode vir aqui do lado ó clicar nesse ícone aqui ó que é o copyright essa balança clica aqui no copyright que geralmente ele fala né de onde que veio o código fonte ó opa aqui tem um site ó vamos copiar esse site vamos tentar abrir ó site fora do ar isso acontece muito com pacotes antigos tá que o upstream já não não existe mais então esse pacote bom não tem aqui uma aparentemente uma solução para esse bug ninguém resolveu mas você pode olhar também ó uma outra boa prática ó você vê a versão que tá no Debian 227 aqui do lado ele mostra a versão que tá no Ubuntu 227 então no Ubuntu ele também não foi resolvido por fim você pode continuar a tua busca aqui ó Oter Distros ele vai abrir o RepoloJai deixa eu clicar aqui que nesse site aqui ele pega de várias distribuições as versões dos pacotes aí você dá uma buscada aqui para ver se de repente em outra distribuição em outro ambiente aí foi resolvido o bug dá uma buscada aí é um trabalho de pesquisa eu já dei uma olhada tá ele não foi resolvido ok então você constatou que ele não foi resolvido não foi corrigido em outra distribuição aí você parte para tentar solucionar o bug então vamos voltar para o terminal esse bug do GCC aqui de compilação ele é bem simples ó ele até fala a solução ó tá dando um erro porque é esse código fonte tá tentando utilizar a função existe mas ela não foi declarada em lugar nenhum por isso que tá dando erro tá dando erro como que a gente pode resolver ele fala aqui ó ó inclui essa delivery pode ser uma solução isso que realmente é a solução então a gente primeiro passo abre o arquivo deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor help.c procura lá aquele erro que é o exit final aqui né exit 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 0 bom tá realmente aqui e ele não tem aquele include na stdlib né que o compilador ali sugeriu então a gente coloca essa linha include stdlib.h beleza salvamos aí aqui ó você meio que tentou resolver o bug você tem que testar para ver se está compilando você dá um ls aqui cada software vai ser um caso tá vê aqui o arquivo install normalmente vai ter um install ou se tiver aqui o configure é só dar um make e ele compila tá aqui ele tem um install ó para compilar use make linux tá make linux e não deu nenhum erro compilou ok compilou a gente meio que achou o problema aí no pacote qual que é o próximo passo a gente vai rodar aqui vocês vão ver uma praticidade tá do sistema aqui de compilação do deb das ferramentas deb eu vou rodar o comando anterior que a gente usou para compilar o pacote para gerar o pacote né que é o debild vou dar um enter olha o debild ele analisou o código fonte e ele viu ó esse arquivo help.c teve uma modificação local e aí a gente pode usar esse comando aqui ó dpkgsource menos comit que ele já vai gerar um patch para a gente tá que é um patch que resolve esse bug quando a gente mexe no código do upstream aqui no deb a gente faz patch para deixar exatamente num local separado o que a gente fez de mudanças tá para ficar bem organizado então ok antes de rodar esse comando para gerar o patch a gente vê o padrão que o projeto segue de patch lsdebianpatch deixa eu ver o padrão de nomenclatura não tá muito padronizado só com o nome .patch ok então vamos rodar aquele comando dpkgs para source menos menos commit ó o arquivo dele pede qual que vai ser o nome do patch que você quer eu vou colocar aqui um nome bem de acordo tá de acordo com o que o nosso patch resolve aqui foi um problema de compilação com o gcc14 então eu vou colocar esse nome no patch fix build with gcc14 .patch beleza ele traz aqui no editor de textos algumas informações aqui e no final tá o patch nesse arquivo help.c foi adicionada essa linha aqui em cima ó são meta informações utilizadas no debian pra facilitar aí ó o entendimento sobre o patch tá essas meta informações estão documentadas aqui ó nessa dep que é a dep 3 tá que são boas práticas no debian é eu não vou entrar em detalhe delas aqui tá mas é uma boa prática você preencher esses campos aqui o que for pertinente tá vamos deixar dessa forma vamos salvar fechar ok ele já gerou o patch pra gente aqui dentro ó debian patch e o nome que a gente colocou fix build aqui tá o patch bonitinho beleza gerou o patch vamos tentar compilar de novo the build agora a gente viu que ele não deu aqueles erros não deu aqueles erros e compilou então resolvemos o bug tá dessa forma com essa alteração a gente resolveu esse bug que foi um bug bem simples e existem vários bugs simples assim tá que você pode resolver na parte final aí da palestra eu vou mostrar como enviar enviar pro debian tá essa nossa contribuição bom etapa final aqui é você testar instalar aí o pacote instala ele e vê se está funcionando de acordo você fez um patch aqui será que está funcionando certinho é bom dar uma testada e aí esse comando aqui deve ir ele vai instalar o software que você acabou de compilar dar uma testada vê se está tudo ok aí você parte para as próximas etapas bom vamos para outro bug esse aqui vai ser um pouquinho é um nível diferente tá é bom a gente ter esse conhecimento também que é um pacote aqui que é o guinonet vamos lá vamos ver o bug guinonet mesmo a questão tá problema de compilação com o gc14 tá uma descrição e aqui ó o erro esse pacote aqui o guinonet ele é toda uma suíte um framework ali de comunicação tá aqui o site do deb aqui dele o tracker ele é um projeto bem grande tá da guinonet ele existe desde 2001 framework para uma comunicação segura e ele tem bastante arquivos no código fonte ele demora a compilação então eu já deixei preparado tá a compilação dele e daí eu vou rodar aqui deixa eu pegar aqui vamos reproduzir o bug deixa eu entrar aqui guinonet aí eu não vou rodar o debil porque ele vai demorar para compilar eu só vou rodar o make para a gente ver lá o erro da compilação make esse software usa o autotools tá então aí com make ele fica fácil ela está compilando e está dando uns erros aqui tá dando uns erros aqui deixa eu diminuir aqui para ficar melhor essa estrutura aqui está pedindo um tipo está indo outro enfim está dando erro vamos lembrar das checagens que a gente fez no pacote anterior a gente foi no tracker foi no tracker e a gente vai ver se esse bug não foi resolvido em outro ambiente então aqui em act unit você vê se não tem nada aqui relativo a nova versão do upstream alguma coisa assim aqui você pode ver opa nova versão disponível 0.22 qual que é a versão que está no deb 0.20 então provavelmente isso já foi corrigido na versão 0.22 que não está no deb ok bom isso aqui pode vai ajudar a gente mas você dá uma procurada aqui também e vê se por exemplo no ubuntu não foi resolvido com o patch a gente quer resolver por patch no ubuntu não está igual o deb aqui na author distros eu olhei antes também não foi resolvido então agora o que você faz vai na home page do upstream aqui aqui no net e daí você pega o código fonte pega o repositório o git acho que aqui está em development source code aquele tem é um projeto bem grande tem vários repositórios o dele aqui do gnu net em si o core é esse aqui eu já clonei para minha máquina previamente e tentei compilar com o gcc14 e ele compilou com sucesso e agora e agora como que a gente faz para aproveitar que já foi resolvido esse problema dentro ali do git do upstream como que a gente faz para aproveitar essa informação o que ele fez será para resolver o bug bom vamos tentar descobrir isso aí uma forma fácil da gente ver o que ele fez para resolver esse bug bom rodando aqui o make a gente vê que está dando erro aqui primeira questão que a gente pode fazer é anotar aqui qual arquivo que é que está dando erro de compilação tc test simple performance key.c vamos pegar esse nome aqui vamos salvar ele vamos salvar também qual struct que está dando problema o nome dela a gente pode usar depois para buscar vamos salvar ela aqui ok beleza então está dando erro de compilação o que a gente faz agora esse repositório tem git a gente pode utilizar uma das funções do git que é o git blame o git blame ele vai listar todo o código fonte e do lado das linhas ele mostra em qual comit tal linha foi alterada então se a gente dar um git blame nesse arquivo aqui que está com problema de compilação a gente consegue ver onde como é que está os commits dele relacionado a essa struct para a gente dar uma inspecionada para tentar achar qual commit que upstream resolveu o problema vamos fazer isso agora então eu já baixei também previamente está aqui o git então a gente roda aqui bom primeiro achar o arquivo pegamos aqui o nome dele né vamos ver onde que ele está faz ponto menos tá essa aí se serve transporte tá beleza git blame menos menos color by age para ficar mais bonitinho aqui e vamos pegar esse local beleza aqui então e azul está a parte dos commits e em branco está o código fonte agora vamos procurar para aquela struct que a gente salvou aqui antes o nome dela procurei struct barra opa já localizou aqui vamos ver se tem deixa eu diminuir aqui para ficar mais legível aqui tem mais um pouco não sei como é que está para vocês visualizarem mas eu acho que está bom está aqui bom você olhando aqui essa linha bom aqui do lado está os commits e horário a gente percebe que essa linha aqui específica tem um commit separado aqui então isso já é um indicativo que foi para resolver um problema específico com essa linha que é o que a gente está tendo problema agora vamos dar uma olhada nesse commit aqui então vamos inspecionar esse commit registramos aqui o commit commit show commit e aqui na lista vamos procurar por aquele nome de arquivo aqui então você analisando aqui você vê que opa nesse commit aqui ele adicionou o struct e tirou aquela palavra const então isso aqui aparentemente vai resolver esse bug vamos fazer o teste volta lá para o código fonte acha o arquivo está aqui vamos editar ele vamos localizar por essa palavra vamos tirar o const vamos localizar a próxima aqui também tem uma vamos tirar ok acabou vamos salvar o arquivo e vamos compilar e ver se ele passa por esse processo vamos ver aqui o erro ó o erro já foi em outro arquivo é um bom sinal agora aqui você pode fazer o mesmo processo que eu fiz anteriormente anota o nome do arquivo volta lá para o git roda o blame na procura aqui desculpa roda o git show na busca coloca o nome do arquivo e você vai ver aqui opa também está esse arquivo então é quase certo certo né que esse comit resolveu esse problema de compilação com o gcc aqui a mesma questão trocou só no lugar de const struct colocou struct então você vai lá no código fonte acha o arquivo está no mesmo local que o outro vamos só mudar aqui o final localiza aquela linha tá aqui salva tira o const tá de novo const beleza compila com make aí você vai ver aqui ó outro arquivo então esse problema aqui ó ele tá em pelo jeito em vários arquivos eu não vou continuar aqui por questão de tempo tá mas se você continuar a resolver esse bug você vai ver que é em seis arquivos seis arquivos ele tá com esse problema o patch pronto pra resolver esse bug eu deixei separado aqui ó fixet match match patch fix aqui o patch pronto ó um arquivo dois arquivos três arquivos quatro cinco seis arquivos seis arquivos aqui e era toda aquela questão de const pra struct então esse patch resolve o problema aqui em author você pega o autor lá do commit tá coloca o autor do commit foi ele que resolveu né você ajudou aqui na encontrar importar a solução puder né você vai ter crédito por isso mas o autor desse patch é justo colocar o nome lá que resolveu o problema e bom assim a gente resolve esse problema beleza é bom como essa palestra aqui é voltada pra novos contribuidores se você nunca ouviu falar do git blame por exemplo git blame a gente viu que foi bem útil pra resolver o bug você pode eu vou indicar aqui ó um material aí quem é da comunidade já conhece que é um material aqui do Heriberto né ótimos materiais aqui que é o debian et.com.br aqui ele tem um material de git muito bom deixa eu pegar aqui aqui git gbp conceitos básicos aqui ele já fala do git blame ó 56 minutos tá aqui a apresentação slide enfim você pode assistir aproveitando essa página aqui se você quer saber um extra sobre empacotamento por exemplo como é empacotamento no debian também tem várias aulas né aula 1 eu sempre passo para os meus alunos dar uma olhadinha aula 1 aula 2 e aula 6 que é uma continuação da aula 2 enfim tem muito material sobre debian e software libre fica aí a recomendação ok vou voltar para os slides então bom depois resolvido você vai testar também resolveu certinho o problema fechou enviando para o debian agora vou mostrar aqui rapidamente como que a gente envia para o debian só aproveitando esses dois pacotes ainda hoje à noite eu vou fazer o upload deles para o debian quem quiser ver como ficou os patches daqui a alguns dias dá um apetê-source no pacote e você consegue ver como ficou a solução vou fazer rapidamente aqui na questão de tempo como que você pode enviar para o debian duas formas inserir as correções no bts que é no sistema de bugs ou você fazer um upload finalizando o bug a primeira forma inserir as correções do bts é você pegar você resolver o problema você manda o patch lá para o para o e-mail para o bug lá do debian coloca a numeração do bug arroba bugs manda o e-mail para esse endereço coloca em anexo o patch você já está contribuindo de certa forma as pessoas vão ver opa já tem um patch aqui e alguém vai resolver o problema vai dar só vai aplicar o patch no debian e vai fazer um upload você vai ajudar bastante na solução do problema quando a gente faz isso a gente coloca uma marcação nesse bug para falar que já tem um patch disponível aí você pode mandar um e-mail para control arroba bugs ponto debian ponto org e coloca aqui tag patch ou se você usar o bts e o much esse comando já faz isso de colocar a tag uma outra questão interessante é você se inscrever no bug o que é se inscrever é quando alguém mandar qualquer mensagem lá dentro de informação para esse bug você recebe também o teu e-mail para se inscrever é só mandar um e-mail para o número do bug traço subscribe esse endereço ou usar o comando bts aí você fica sabendo tudo sobre aquele bug uma outra forma de fazer a contribuição além de só colocar o patch lá que só não porque é algo bem importante mas uma outra forma é de você preparar o pacote bonitinho e mandá-la para o debian essa parte você vai precisar auxílio de um desenvolvedor debian para fazer a revisão do pacote todos os créditos ficam no seu nome se você for fazer isso vou procurar alguém para me dar uma ajuda para resolver esse bug para colocar no debian recomendo você colocar uma tag lá no bug que é o pending que quer dizer que uma solução já foi encontrada para o bug e logo ele vai ser resolvido coloca essa tag para as pessoas saberem opa alguém já resolveu o bug e está encaminhando uma solução e também recomendo você escrever lá no bug que você está procurando alguém aí para fazer o upload e até mandar o patch para lá para ficar tudo bem registrado procurando auxílio aqui para finalizar algumas opções de auxílio forma forma clássica que é usado pouco hoje em dia mas enfim mandar um e-mail para se inscrever nessa lista de discussão o debian devil port não é muito prático você pode se inscrever ali e tal mandar um e-mail para a lista solicitando ajuda ou você pode usar também o mentorsdebian.net que é um site aqui do debian que é focado nisso para pegar as contribuições das pessoas e algumas outras opções aqui mentoria debian curitiba o lenharo e eu a gente está organizando encontros presenciais aqui em curitiba a gente teve o primeiro encontro no último sábado que teve e a gente está ajudando o pessoal que quer contribuir para o debian assim trocando informações e a gente está fazendo encontros a cada 15 dias mais ou menos no sábado às 10 ao meio dia por ali o próximo encontro vai ser dia 9 do 11 quem for de curitiba e região fica o convite se se interessou pode entrar aqui no telegram do debian cwb que a gente vai passar as informações por ali uma outra mentoria essa é online muito boa do debian brasil brasilia que está o telegram deles também eles se reúnem se não me engano nas quintas-feiras à noite e outra forma de auxiliar quero mandar um e-mail diretamente para o talau pode mandar que eu auxilio também algumas referências usadas e aqui os slides os slides já estão disponíveis nesse endereço aí ok muito bom muito bom bastante coisa aí para aprender né é bastante informação e me apertei um pouquinho no tempo mas ok não foi legal você dá tempo de duas perguntinhas aí se alguém tiver deixa eu ver mais comentários no no chat o Lenharo comentou que minhola sobre git e o Guilherme Xavier comentou essa do pending eu não conhecia legal eu peço desculpa por estar sem câmera aqui que não funcionou no Chrome eu fiquei meio perdido ali no início também no Chrome não estava acostumado com ele eu uso o Firefox me perdi ali um pouco muito pequenas fontes é com certeza é bacana valeu mesmo pela atividade aí reforçando que vocês têm se encontrado em Curitiba presencialmente para quem quiser conversar pessoalmente pedir ajuda ou colaborar também vocês estão fazendo esses encontros aí né isso aí estamos aí para colaborar beleza obrigado pela apresentação muito boa mesmo imagina imagina obrigado e boa noite a todos valeu